Música Todos os jogos são importantes para você somar pontos e esse do Volta Redonda não é diferente esperamos fazer uma boa partida que a gente possa ter um encaixe dentro do jogo e que a gente possa trazer pontos, que é o mais importante para a gente seguir uma classificação Pelos seus treinamentos, se você tiver que mexer no time vai ser muito pouco até pela sua filosofia de trabalho já exposta ao grupo então esse jogo fora de casa, pode haver uma alteração tática, uma forma de jogar diferente, porém com os mesmos jogadores? Sim, é uma equipe que já está começando a pegar um conjunto e realmente nós vamos jogar um jogo fora de casa vamos estar indo à busca de pontos e nada mais importante de você fazer um sistema para conseguir esses pontos espero que a gente possa ter um encaixe no jogo e conseguir o resultado positivo Há 20 anos o Botafogo jogou contra o Volta Redonda fora de casa também, disputava a Série B do Campeonato Brasileiro o Botafogo venceu por 2 a 0 e na época deu um passo muito importante rumo ao acesso o pessoal daqui sabe disso, esse assunto foi comentado faz 20 anos o jogo contra o mesmo Volta Redonda eu sabia da história, já foi me passado mas os atletas eu não sei eu tenho o costume de ver muito, eu gosto de ler tem gente que procura saber toda e qualquer tipo de situação mas é uma coisa que foi há 20 anos eram outros atletas, momentos totalmente diferentes hoje é o início, nós não estamos ainda disputando uma classificação sim, uma primeira posição do grupo espero que a gente consiga no mínimo fazer o mesmo placar para fechar da minha parte, Rodrigo hoje a gente teve a possibilidade de conversar com o presidente do Volta Redonda ele inclusive fez elogios ao seu trabalho falando que já o conhecia porque pesquisou o seu nome e achou o título da Copa São Paulo e também uma passagem para o Cruzeiro e ele disse que o principal objetivo do Volta Redonda na competição é pelo menos se manter na Série C do Campeonato Brasileiro para não cair novamente o que já aconteceu e ele pregou muito respeito ao time do Botafogo você acha que essa declaração do presidente dentro de campo reflete? ou seja, o Volta Redonda vai respeitar o Botafogo até na forma de jogar ou você acha que quando a bola rola dentro das quatro linhas a coisa é diferente? não, sabemos que o respeito o respeito que eu tenho com os meus adversários é jogar forte contra eles eu tenho certeza que o respeito do Volta Redonda para o Botafogo vai ser o mesmo o respeito é esse você jogar, enfrentar o adversário igual para igual não fazer melindas dentro de campo achando que você vai ganhar o jogo a todo momento quando você quer, não é bem assim e o presidente do Volta Redonda é um cara inteligente nas palavras até porque o time dele é um time bom eu vi jogando contra o Joinville é um time que deu um sufoco danado na equipe mesmo jogando fora de casa teve duas bolas na trave várias outras situações de gols foi um jogo de igual para igual onde foi definido em bolas paradas os dois gols do Joinville foi dois gols de escanteios no mesmo setor parece que foi até replay então é um time que tem um ataque muito bom um time que joga forte então nós temos que estar preparados para isso e fazer um bom resultado lá Rodrigo, para finalizar o primeiro turno dessa série C, desse campeonato os jogos de ida você ainda pega aqueles times que estão em desenvolvimento e se arrumando segundo turno teoricamente já vai estar todo mundo montado entrosado encaixado e aí tende o nível de dificuldade ser maior no segundo turno por isso também é importante somar ponto fora de casa agora no primeiro turno para acumular uma gordura e aí administrar essa capacidade administrativa no segundo sem dúvida no início como o único time eu já falei em outras entrevistas que o único time que não fez um desmanche geral foi o Bragantino que poderia ter uma arrancada principalmente nos 4, 5 primeiros jogos me parei na segunda rodada isso já não aconteceu mas as outras equipes a partir do momento que começam a ganhar corpo sem dúvida nenhuma dificuldade há de ser maior no segundo turno até porque vão ver as necessidades vão ver aquilo que a equipe está precisando vai ter contratações sim eu acredito que a maioria das equipes vai buscar os jogadores para aquilo que estiver precisando e sem dúvida nenhuma o segundo turno vai ser muito mais competitivo Rodrigo esse período que o Botafogo ficou parado porque vai jogar só na próxima segunda-feira ou seja jogou sábado passado contra o Mojmirim aqui no Santa Cruz vai voltar a jogar praticamente depois de 10 dias isso foi bom para o Botafogo tendo em vista que o time pôde treinar ou de se preparar até descansar ou foi ruim porque você acha que o time estava embalado uma vitória um empate e jogar embalado é sempre importante o que você acha disso? eu gosto eu gosto realmente de jogar em partir do momento que você está jogando você vai vendo a evolução da sua equipe você vai ganhando mais ritmo de jogo é lógico que você teve um tempinho um pouco mais para trabalhar mas sem dúvida nenhuma o jogo é o melhor treino